Amo a Jesus, ao Filho, Ele deu sua vida para nos salvar Hoje, eu me entrego a Cristo, larguei meus caminhos, pra seguir Jesus Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Hoje, glorifico a Cristo, e larguei o vício Deus, Ele está comigo, onde quer que eu vá, nunca estou só Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Falo, para todo mundo, que Jesus mudou-me, para um rapaz melhor Digo, para todos que amo, se entreguei a Cristo, Deus te mudará Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Tudo que restou em minha vida, entreguei nas mãos do meu Senhor Eu não sigo mais meu caminho, é Jesus que me guia, meu Redentor Glória a Deus, aleluia, Senhor Glória a Deus